Meu nome é Alberto Abreu, eu sou conselheiro substituto do Estado de Alagoas, do Tribunal de Coisa do Estado de Alagoas, e durante o período de estudos para alcançar, almejar esse cargo, este livro aqui, do hoje meu colega Luiz Henrique, foi muito importante para me dar substância e conhecimento suficiente para chegar a esse cargo, ao qual inclusive eu agradeço ao autor que hoje é seu colega e que muito me orgulha. Muito obrigado, senhores. Tudo bem? Bom dia, estou aqui no Congresso Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, com o livro do nosso querido professor Luiz Henrique Lima, nova edição, eu que passei para o concurso de conselheiro substituto estudando por esse livro, pela quinta e pela sexta edição, é um orgulho aqui apresentá-lo, ele com novas jurisprudências, exercícios novos, será uma grande, uma grande aquisição para todos os concursantes do Brasil e todos aqueles que querem conhecer melhor o controle externo brasileiro. Obrigado. Meu nome é Gustavo Deschamps, sou procurador de contas em Mato Grosso e eu estou aqui tendo a oportunidade de falar sobre o livro de controle externo do conselheiro e professor Luiz Henrique Lima. Esse livro foi importantíssimo para a minha preparação do concurso público que eu prestei em 2008, era o meu livro de cabeceira e auxiliou demais para a aprovação no concurso público e até hoje eu venho utilizando o livro junto com a minha assessoria para sempre estar consultando sobre os instrumentos de controle externo, sobre as competências do Tribunal de Contas, atualizando sobre julgamentos tanto do Tribunal de Contas da União como lá do próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso e eu recomendo a leitura e o estudo no livro do nosso conselheiro e professor Luiz Henrique Lima. Eu sou Milene Cunha, do TCE Pará. Quando eu fiz meu concurso para conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, eu estudei pelo livro do professor Luiz Henrique, que é uma das obras mais completas e didáticas que a gente tem, aprofundando o tema do controle externo. Então é super indicado para quem realiza, para quem quer, pretende fazer concurso nessa área, principalmente para a área de magistratura de contas, bem como também para qualquer um que queira se aprofundar no tema, conhecer mais e aprimorar seus conhecimentos na sistemática de funcionamento do controle externo brasileiro. Meu nome é Domingos Taufner, atualmente eu sou conselheiro ou ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que eu estou como conselheiro porque eu ingressei para o concurso público há aproximadamente oito anos atrás, no cargo de procurador do Ministério Público de Contas. E para estudar para esse concurso, para mim foi de grande valia ler o livro sobre controle externo do professor Luiz Henrique Lima. Foi fundamental porque o assunto controle externo é um assunto pouco falado nas faculdades. As faculdades se preocupam mais com o direito civil, direito comercial, direito funcional e o direito relativo a financeiro e a parte de controle externo é relegado em segundo plano. Então estudar um livro, e um livro voltado muito também para o concurso público, como é o caso desse livro, para mim foi de suma importância.